Música Venha para a década do oceano! Talvez o mais exuberante e espetacular habitat marinho, os recifes de coral são uma explosão de vida, formas e cores. Eles abrigam a maior biodiversidade do oceano e são um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Um recife de coral é feito a partir de pequenos organismos coloniais, os antozoários, que constroem um esqueleto rígido que aos poucos formam os recifes. Com o tempo, a complexidade estrutural aumenta, formando o mais diverso e densamente povoado ecossistema do oceano. Os recifes de coral atraem individuais humanas, como a pesca, o turismo, lazer e recriação. Também são importantes, pois protegem a costa de eventos extremos. Os recifes de coral se desenvolvem em regiões com temperaturas de 20 a 28 graus, como no arquipélago de Abrólios, no litoral da Bahia. Ameaçados pelas mudanças climáticas, turismo descontrolado, pesca predatória e pela poluição, os recifes de coral mobilizam cientistas e ativistas em todo o mundo na sua defesa. Venha se juntar a eles! Música Venha para SP Ocean Week 2023 A Semana do Mar de São Paulo De 30 de agosto a 3 de setembro, no Memorial da América Latina Apoio TV Cultura Patrocínio Repsol Sinopec Brasil Instituto AEGEA A Semana do Mar de São Paulo A Semana do Mar de São Paulo A Semana do Mar de São Paulo A Semana do Mar de São Paulo